Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos em mais um vídeo do canal e vocês gostam tanto de blade e eu fui desafiado por essa menina Oi Bate aqui, é isso mesmo? Você vai querer tirar um blade? Ah vale, bate aqui vale, vou começar aqui com esse blade com a Niki, você tem que ter 5 manobras vale, treina 5 manobras, e aí? Sem mais delonga né? Cara, a gente tava tirando uns blade aqui ó, aí ela fez até eu pegar letra, sabe como é que é né? A Nicole ganhou a primeira etapa do catarinense, tá andando muito, tá andando muito hein Nicole? Tá curtindo né? Sim Tá, então vamos tirar o para o ímpar, e mano eu não quero comentário aí de vocês que foi injusto que eu tô tirando blade com menina tá? E eu não vou deixar nada aqui ó, nada, tá ouvindo? Então é isso, para o ímpar, o ímpar Tá, o ímpar, o ímpar Ganhei! Ele sempre tira o mesmo galera, não vale Ah tá, eu ganhei, o que que tem? Cada um dos seus problemas, né? Ele sempre joga o mesmo, você sempre joga o outro, percebe? Ah, fazer o que? Eu sou esperto? Então, tem que ser esperto, vamos lá? Comecei com o solzinho, vamos ver, vamos começar Foi frontside, saindo de frente, quando for sair de fake tem que avisar Caramba Nicole, nem uma letra ainda hein? Deixa você na minha mão, deixa você na minha mão Ó, eu repeti o frontside, só que dessa vez eu saí de fake, é uma outra manobra Eu dei frontside, agora eu dei frontside sem de fake Vai lá Nick! Perdi a vez e ela falou que vai fazer a mesma manobra que eu errei, sacanagem né? Mancada, 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 pô, me desconcentrei, me desconcentrei Eu errei o fake soul e ela errou também Ah cara Ah meu Deus cara, esse fake soul, a quina é tão baixa que eu tô morrendo de medo Agora, mas agora eu vou acertar, não vou deixar ela pegar a letra, eu não Agora! Letra B, pra mim nada pra ela Vou ter que... Tá, agora eu vou ter que começar a ficar bravo né? Vamos lá, porne É, aí ó, ela mandou o miso e falou que ia sair de fake, agora eu tenho que sair de fake Solto, que cabreiro Que bom que ela errou essa, que bom Ó, já tinha feito o S, é S de saindo de fake hein? Ah, foi meia boca né, letra né? Ai, obrigada Batequinha Deveria ter filmado Oi? Deveria ter filmado Ah, eu ganhei Na próxima que nós vamos vir aqui Eu vou tirar 10 blades com você Tá, orra Meia boca né, letra né? Tá, sim B, L, B, L, A pra você? É É É S de te fake S de tu fake S de tu fake Não, S de eu acertei Mas não saindo de fake Com certeza É, agora Você errou Você vai pra praia? B, L, A Tá, você vai pra praia? Não, acho que não Vão Vão Então vão tirar B, L, A Ó, o fake Sol foi saindo de fake hein, ela vai ter que sair de fake Não saiu o fake Máquio, perdi a vez de novo A gente acha que perdeu a conta Espero que ela esteja com B, L, B, L, A e eu com B Tomara que a gente não esteja errando Pra qual que era? Era Máquio Perdeu a... Perdeu a... Perdeu a vez Ai, quase Tá por um Agora você tem duas chances Fechou? Tá Agora a Nicole tem duas chances e começou a chover Máquio pra frontside Vamos ver FAKE E S FAKE E S Vamos ver Uuuuuh E é isso galera, bate aqui Nicole Ó, a gente tava assistindo algumas imagens tentando ver A Nicole quando me gravou, às vezes talvez não gravou por inteiras manobras Tomara, se você estivesse assistindo esse vídeo e ver que faltou algum cortezinho Acontece né Niki? Sim Fechou Niki, valeu Obrigada pelo vídeo É nóis, e vamos ter uma revanche hein Claro Uma revanche na beira Bora É nóis É nóis Tchau pessoal E é isso galera Deixa seu like, compartilha É o meu primeiro Blade com a Nicole Vamos ver a evolução dela Demorou? É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis